60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente Minha intenção é ruim, esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra atirar Eu sou bem pior do que você tá vendo O preto aqui não tem dó, é 100% veneno A primeira faz lua, a segunda faz dar Eu tenho uma missão e não vou parar Meu estilo é pesado e faz temer o chão Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição Na queda ou na sessão minha atitude vai além E tem disposição pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádio com um anjo, um mágico, um juiz ou réu Um bandido do céu, malandro ou otário Vale sanguinário, franco atirador se for necessário Ou revolucionário ou insano Ou marginal, antigo e moderno Imortal, fronteira do céu Ou inferno, astral, imprevisível Como um ataque cardíaco Do verso violentamente pacífico Verídico e pra sabotar seu raciocínio E pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo Pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco Número um, minha terrorista da periferia Único de viver, eu tenho pra você O rap venenoso é uma rajada de PT E a profecia se fez como previsto O 997 depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Vem em São Paulo, se a mí tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Din, din, dom, rap é o som Semana no Opala, marrom E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vânio, chamo o Dinho E o Dinho, Martinho, chamo o Eder, vamo aí Se os outros mano vem, pela hora de tudo bem, melhor Quem é quem não brilhar, não dominar Colou dois mano, um acendou pra mim De jaco, de cetim, de tênis, calçadinho Ei, braço, sai fora, nem vai, nem cola Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí Hoje a noite eu vi, na beira do asfalto Tragando a morte, soprando a vida pro alto Ó os caras, ó, 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 ó No fundo, no bolso, faz fragante no bolso Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também Mais de cocaína e crack, uísque e conhaque Mano, mó, rapidinho, tem lugar de estar Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá, nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem, entope o nariz Minha de elite, balada, vários drink Puta, tipo tique, toda aquela porra Sexo, sem limite, Sodoma e Gomorra Faz os nove anos, tem uns quinze dias atrás Eu vi o mano, cê tem que ver pedindo cigarro Com o seuzinho no ponto, dente tudo Suado, bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal, as dias sente medo Muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fugido, inofensivo Um dia um PM negro veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano nessas condições, não dá Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio pode tudo ao seu redor Pelo rádio, jornal, revista e hot dog Te oferece dinheiro, conversa com calma Conta a mim, dá seu caráter, rouba sua alma Depois se joga na merda sozinho Eu somo um preto tipo A no neguinho E a palavra alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mão daqui desandar E nem sentar o dedo em nenhum pilantra Mais que nenhum filha da puta Ignora a minha lei Racionais, capítulo 4, versículo 3 Milhas da puta 4 minutos se passaram e ninguém viu O monstro que nasceu em algum lugar Do Brasil talvez humano Que trampa debaixo do carro O sujo de óleo Que enquadra o carro Forte na febre com sangue nos olhos O mano que traga vela pro dia inteiro no sol Ou que vende chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova na condicional Alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Outra família real E negro como eu sou Um príncipe guerreiro que defende o gol E eu não mudo Mas eu não me iludo Os mano com de burro tem Eu sei de tudo Troca de dinheiro e um cargo bom Tem mano que recola e usa até batom Vários patrinhos falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola E fala sério Explode sua cara por um toca-fita velho Plique pra, plau, plau E acabou Sem dó e sem dor Foda-se em sua cor E por sangue com a camisa E manda se fuder E você sabe por que Pra onde vai Pra quem vai De bar em bar De esquina De esquina Pegar 70 pontos Trocar por cocaína E fim O filme acabou Pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os manos da bachada Fluminense a Ceilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia Igual a nazis Nós temos o sul de Santo Amaro Ser um preto tipo A Custa caro É foda Podem assistir a propaganda e ver Não dá pra ter Aquilo pra você Playboy forgado De brinco Cu trouxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai Não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que sumilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Mas só fosse aquele moleque De toca Que gatilho e fio cano Dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sumi na neblina Mas não Demaneço vivo Prossigo a mística 27 anos Contra a reana estatística Sou comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status Nem fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado Por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Efeito colateral Apoiado O Submit a